Oi gente, voltamos com mais tutorial, depois de tanto tempo a gente volta com tutorial e com dica. E a dica de hoje, tutorial hoje, mais ou menos de mandada, a gente vai fazer essa mandada aqui. E a dica fica por conta dessa mesa. Essa mesa é uma mesa giratória, é uma bada giratória, que a serventia dela é pôr comida na mesa. Mas eu estou usando ela para facilitar os meus trabalhos, aqui trabalhando com mandadas. Então, se vocês verem, é uma base e embaixo tem algo que faz com que ela gire, sem sair do mesmo eixo. Então, não é necessário você mover a estrutura, você move sua base. Isso faz com que o atrito, isso torna com que o atrito do fundo de sua peça seja mínimo. Então, seu papel vai continuar limpo ou sua peça não vai fazer atrito onde você está usando. Essa mesa foi comprada na loja IKEA, alguns vão conhecer como IKEA, depende do país que você está. Mas ela é muito útil e foi muito barata, foi por volta dos seus 8 euros, 8 ou 10 euros, se eu não estiver enganada. E ela ajuda bastante. Essa é a dica do dia. Eu espero que vocês gostem tutorial e se vocês gostaram, curtam, ok? Dá um like. Beijo! Tchau! 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 E aí 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 E aí